Bom dia a todos, sempre um grandíssimo prazer poder voltar pra casa, né? Voltar pra casa e encontrar os amigos. Mas como se perguntam, por que uma deputada italiana vem falar numa conferência nacional de cidades e principalmente diante de uma situação tão drástica que vive o Brasil? Eu não sou a som-militante do BPS já há muitos anos, eu fui eleita essencialmente com o apoio desse partido para o Parlamento Italiano, mas fui gerador em Curitiba e comecei um trabalho muito forte, que é um projeto de codificação de leis municipais. E dentro disso eu me tornei muito municipalista e torcendo cada vez mais pelo empoderamento das cidades. No Parlamento Italiano a gente também tem trabalhado forte isso, porque já desde 2001 a Constituição Italiana fez uma grande reforma, trazendo para os municípios uma autonomia muito maior, em que dá aos cidadãos esse poder de gestão que é muito do que o nosso querido presidente defenda no Vitória. Então isso significa um pouco do que é a politização do povo italiano. O que o Brasil passa hoje é um problema de base, é um problema de base que começa na educação, na educação básica, não só política, mas que também passa por essa participação do cidadão. Como nas cidades acontece essa autonomia na Itália, é o que nós temos que ficar aqui no Brasil, é o que gera muito mais direitos e deveres para os nossos cidadãos e o que dão ao nosso país muito mais legitimidade para ser governado por pessoas que realmente merecem e têm capacidade para isso. Música 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 Música